Diga uma palavra e eu ficarei contente Algo que me lembra em mim, o coração desperdi a mente O amor faz tanta, falta o coração da gente Não vou continuar o sorriso, pois tu és o grande Amor que me lembra em mim, o coração desperdi a mente Amor que me lembra em mim, o coração desperdi a mente Diga uma palavra e precisá de morte em ela e fim drag bem pra minha ouvir Amém. 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 Amém.